Hum, uma notícia super triste para o mundo evangélico. Faleceu nesta sexta-feira o cantor político Irmão Lázaro aos 54 anos, mais uma vítima da Covid-19. Curte, comenta, compartilha, Bloco Social começando. Oi gente, morreu na noite desta sexta-feira 19, o vereador de Salvador e cantor gospel Irmão Lázaro, do PL, aos 54 anos. Ele ficou famoso em todo o Brasil após deixar o grupo Holodum e gravar a música Eu Te Amo Tanto. Vítima por complicações da Covid-19, o cantor estava internado há cerca de um mês em um hospital em Feira de Santana, a cerca de 100 quilômetros da capital baiana. O vereador estava internado em uma UTI desde o dia 25 de fevereiro e, de acordo com o boletim médico divulgado na noite desta sexta, o quadro do cantor era grave e muito delicado. Ainda de acordo com o site G1, familiares disseram que o vereador tinha sido diagnosticado com Covid-19 no dia 15 de fevereiro. Desde então, fazia tratamento em casa. Apenas no dia 22 de fevereiro, ele sentiu um desconforto, febre e resolveu procurar um médico. Infelizmente, ao chegar no hospital, já era tarde, 50% dos pulmões já estavam comprometidos com a doença. Lázaro partiu aos 54 anos, famosos, amigos, políticos, mandaram mensagens nas redes sociais. Muitos diziam que ele hoje está alegrando o céu com sua música. Aproveite o espaço, manda sua mensagem, curte, comenta, compartilha. Blog social.